Esse é o tema do primeiro round da virada de final, certo? O Krawl que começa, DJ DJ, Mix, sorta mais moleque todo! Eee, aí! Ah, não, aí, Mix. Aí, eu vou confessar que o Mix tá já fazendo a boa pra mim, que eu gosto desse beat pra caramba. Aí, vem geral assim, família, na moral. Uou, 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 uou. Nossa, que saudade que eu tava disso, na moral. Yeah, yeah, pode pá, pode pá, é as ideias, ó. É as ideias da quebrada, mas ideias cê não tem. Big Mike é Big Big, o Krawl que é Big Bang. Se é que cê entende, e agora é explosivo. Porque é igual ácido pra você, eu sou corrosivo. Se é 4x4 eu vou igual jipe, eu te chuto daqui, cê vai parar em ser jipe. Tá ligado, mano? Olha só, então não obrigue. Porque você não me alcança, tem que ser jipe. Eu sou o Big Big, você é o Big Bang. Isso aí você até falou bem. Ele é o Big Bang, quem diria? Porque o Big Mike é a prática, você é a teoria. Você não pratica nada, por isso contra mim você vai tomar perrada. E com vocês eu tô junto. Cês viram que o assunto era quebrada e ele fugiu do assunto. Até porque eu vou explicar, não tem buga. Eu fujo do assunto, porque quem é, não se divulga. Tá ligado? Olha só na sessão, e você fala muito. Mas quem fala muito nunca tem razão. Ah, eu sei que eu não me divulgo. Por isso que esse peso de você eu julgo. Se eu divulgar uma quebrada, pode acontecer. Porque eu conheço o que é de lá e quero fazer cês conhecer. Ele não divulga mesmo, manda rima. Pra você ser ruim igual ele é fácil. Eu divulgo, arrasta pra cima. Tá ligado? É isso que eu te falo. Não adianta, respeita que eu já fui rumo. Ah, mas isso dá nem eu não acho. O canto é ruim, então na rima ele só arrasta pra baixo. Isso é incrível. Arrasta pra baixo pra ficar igual o sorrinho. Só que isso é verdade, eu não intrigo. Eu arrasto pra baixo a depressão, os problemas inimigos. Tá ligado? Então escuta o que eu te digo, mano. Não adianta, você tá só se complicando. Você me considera um inimigo? Você é muito fraco, acho que a batalha é só comigo. Então não tem por que eu rimar. A questão da batalha hoje é eu me superar. Eu danci nessa. Moço, 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 moço. Senhor Jesus, vamos escolher um só em si. A joia grita pra um só e faz muito barulho. Vocês avaliaram as rimas? Então vamos lá. Barulho pra Kralke. Big Mike. 1x0 o Big Mike terminou, começa. E o tema é esporte, superação e conquista. Aí. Ah, não. Ah, não. Quem não jogar a mão pra cima vai perder dinheiro hoje, hein? Joga a mão pro lado. Joga a mão pro lado. Gol, 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 gol. O assunto é esporte, superação e conquista. E essa superação que faz nóis tá na revista. Hoje eu sou visto, eu sou reconhecido. Graças a Deus isso é comigo e com os meus amigos. Eu tô treinando alguns meses. Não, por isso que eu falo várias vezes. Pois de esporte você nunca vai ser capaz. Faz o seguinte, das minhas rimas, vai e corre atrás. O tema é superação, eu vou supor uma ação. Tá ligado, mano? Que eu sigo, eu vou na sessão. Porque pra mim, você é feteiro. Eu vou rimar com reflexo, porque meu rival tá no espelho. Se é que cê entende, olha só. É isso que eu sigo, eu te derrubo, mano. Igual dominó. Cê não é inimigo mesmo, meu irmãozinho. Porque depois da batalha, vai sempre ficar amiguinho. Ele foi derrubar no espelho, ele foi atacar. O espelho quebrou, eu sou sete anos de azar. Você não tem para trocar, que se tu rima contra mim, você sempre vai apanhar. Sete anos de azar, eu sou forte. Com tudo que eu tô conquistando, imagina então se eu tivesse sorte. Tá ligado, olha só, na sessão. Sorte pra quê? Se eu sou a própria dedicação. Vou usar o meu Mizuno, bate, dá um chute. O azar que ele acha é da correntinha do Orkut. Aquela que cê tinha, por isso que suas rimas não se compram com a minha. A gente atrai o que fala, se assemelhe. Cê falou do Orkut e a partir de hoje é instinto igual ele. Tá ligado? Então escuta na sessão. Me sigo nessa fita, não vai ter contradição. Não é questão de ser extinto, é questão de não usar. Ninguém mais lembra de mim, só que eu ainda tô lá. Então, cê tem que pensar que eu quis. Você pode começar, mas quem começa é a raiz. É essa a diferença entre nós dois chegados. Você existe por existir e eu vim pra ser lembrado. Tá ligado? E é isso que eu deixo claro. Eu vou seguindo e eu peço. A vitória no faro. Ye ye ye! Ye ye ye! Satisfação saber pra todo mundo que tá acompanhando, quem tá em casa. Quem tirou um minuto do seu tempo pra prestigiar essa parada. Ye ye! Ah! Qual que é o tema mesmo? Pode pá! Pode pá! Tá ligado? A correria das ruas eu faço fripa. Sem dar correria dia a dia pra subir. Cê tá perguntando quantos versos pode pá. Você não sabe nem fazer rima e também nem contar. Mas calma aí, caralho. Olha só, baba ovo. Perguntou, confirmou e ainda errou de novo. Tá ligado? Então cê sabe, né? Tá bebendo, olha só. É daqui pra escola e não vai te ver, ó. Era dois versos. Você sabe que isso é verdade. Que ele faz enquanto eu consigo fazer metade. Isso que você vai rimar. Eu perguntei só pra ver quanto tempo eu tinha que te adorar. Aí, você faz a metade do que eu faço? É o que você pensa. Porque a minha dedicação sempre compensa. Até porque eu sigo e eu faço com respeito. Eu faço, eu faço. Até ficar direito. Faz, refaz. Até ficar direito. Então você manda mal porque rima tanto tempo. Aí! Você não tá surpreendendo. Você rima tanto tempo e ainda se tá aprendendo. Eu acho que cê tá confundindo o menino. Quem rima todo dia é você. Faz uns dois anos que eu não rimo. Tá ligado? E é por isso, pode pá. Enquanto você pensar de rimar, eu já tava lá. Traz o MC assim, é desperdício de verba. Dois anos pra rimar, pra colar aqui e falar merda. Deixa eu te falar. Era melhor você ter continuado e ficar sem rimar. Andou a mesma rima da batalha de trio. Falar merda, eu não falei seu nome. Alguém ouviu, tá ligado? Então eu acho que você tá se contradizendo. Porque seu saldo de rima tá devendo. É isso mesmo, porque eu não sou perdedor. Eu não sou Zé Bovinho, não vivo na boca de falador. Deixa eu falar o MC de internet. Quer falar meu nome? Briga e briga só com um chiclete. MC de internet. Sem caô, a internet que hoje a gente conhece. Foi o hype que nós dois criou, tá ligado? Então respeita pra chegar. E aproveita a oportunidade de quem tava lá. Meus parabéns pelo hype que você descriou. Mas olha a pergunta pra você. Você continuou? Aê, você não viu? Quando as batalhas começarem a te dar uma coisa, você subiu. Mas continuou. Ah, calma. O foda da batalha, olha. Que bagulho, que ele tem recente no final, mano. Tinha que fazer uma batalha de 5 minutos. Vamos criar uma batalha de 10 minutos? Na hora que o negócio se quentou, a minha mão acaba, né, velho? Boa. Tô no ápice. Mas aí, familiar, antes de mais nada, palmas pra vocês, palmas pra esses MCs aqui, tá ligado? Palmas pro DJ. Palmas pra meu assunto, pra sentar algo. Tá sendo lindo, tá sendo lindo. Então bora pra decisão, quem será o campeão dessa batalha. Por que você começou? Você começou, né? Vamos começar aí. Vamos lá. Barulho pra Kroki! Big Mike! Big Mike campeão! Olha a humildade. Não, peraí, 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 peraí. Não há humildade, não, rapaziada, rapaziada. Bater palma é pouco. Muito barulho pro Big Mike, mano. Essa é a humildade. Vamos deixar para uma parada aqui também, Big Mike. Às vezes a rapaziada tá colando aqui, vem muito vídeo na internet. Rapaziada, tem sim aquelas pessoas que às vezes acabam levando pro pessoal e tal, mas graças a Deus, todos eles que estão aqui e muitos outros que não puderam colar, a gente leva aquela regra de sempre. Nós se mata aqui, lá fora nós é amigo, porque o bagulho é batalha de consciência, de rima, de inteligência. Não é agressão, não é nada. Então, na humildade, rapaziada, preservem sempre essa ideia, tá ligado? O que acontece aqui, fica aqui. O que acontece na batalha, fica na batalha e todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, você ganha, o que tá assistindo ganha. E é nóis. Isso aí, família. Incentivo é o rap, não incentivo em treta, mano. Treta não agrega em nada. Isso aqui que a gente faz é só passar o mar, tá ligado? Treta não agrega em nada.